Voltando aqui para o Brasil, os produtores vivem a expectativa para o montante e as condições do Plano Safra 2024-2025. Mas a divergência de dados de dentro do governo fez com que o anúncio fosse adiado. Nós vamos entender agora os impactos para o setor com o professor emérito da FGV, o Roberto Rodrigues, que está de volta com a gente. Professor, seja bem-vindo. Satisfação mais uma vez recebê-lo aqui para falarmos de um assunto que pegou todo mundo de surpresa. Afinal de contas, chega mês de junho, duas coisas são certas. São as festas juninas e o anúncio do Plano Safra. Uma delas este ano não vai acontecer, não é, professor? Oi, Tiago. Prazer em encontrar com você de novo aqui. Eu fiz uma viagem longa. Eu fui para a Indonésia. Eu conhecia 81 países, mas estou com 82 anos. Um país por ano, eu quero conhecer 100 países, viu, Tiago? Estou uma visão grande aí. Nós torcemos para isso, viu? Pode ter certeza. Pois é. E agora o Plano Safra foi desagradável, porque, na verdade, qual é a importância do Plano Safra? O Plano Safra definiu as regras governamentais para a atividade rural. Defini o número de crédito rural, a taxa de juros, os preços de referência. Defini as prioridades do governo, em termos ambientais ou não. E definem também as regras para o seguro rural. Por que é importante sair em maio ou junho o Plano Safra? Por duas razões principais. A primeira é o produtor ter clareza do que vem de crédito rural para ele. Mas não de crédito rural convencional, crédito rural, taxas livres. Taxas controladas pelo governo, que é aquilo que é um juro adequado para o Estado rural. Taxas livres, pode ser o volume que for, nem sempre pode ser o culpado, porque a taxa de juros não é compatível com a renda rural. Então, o primeiro ponto é esse, conhecer o volume de recursos para o crédito rural, crédito rural controlados e também o seguro rural. O segundo ponto é o seguinte, o que tem que sair logo no Plano Safra? E quando o produtor vê as regras do governo, decide o que vai plantar, quanto que ele vai comprar de semente, fertilizantes, defensivos. E por isso que é importante sair logo, porque se demora muito para sair o Plano Safra, o produtor decidir, fazer as coisas, vai haver uma demanda acumulada e a logística fica prejudicada. aumenta a necessidade de liberar crédito e produtos químicos, fertilizantes, defensivos, as indústrias têm que soltar isso depressa, não tem cabelo do número, o custo do frete sobe, o custo de produção sobe. Então, a importância de cedo é para ter uma liberação dos insumos num prazo adequado para o produtor poder plantar tranquilamente. Demora para sair o Plano Safra? Demora para o seu crédito? Então, a sua compra demora para a sua logística. e perturba, então, o custo de produção. Esse é um ponto central. O segundo é o seguro rural. Nós temos insistido muito aqui, como você, Tiago, com nossos amigos, a importância do seguro rural. No ano passado, nós trabalhamos fortemente para ter um seguro de 3 bilhões de reais no seguro rural. Era muito menos de 1% do crédito total. Saiu só 1 bilhão. Acabou em setembro, deu o aninho, deu no que deu. Então, nós estamos trabalhando de novo com a expectativa de ter um seguro rural do uptake, no mínimo, para poder ter uma garantia de estabilidade da renda no campo. Esse já. Bom, professor, agora tem uma questão interessante também. O senhor levantou aí essa demora, que pode ser normal, equalização de juros, que é imprescindível, principalmente quando a gente olha lá para o Rio Grande do Sul. Eu estava vendo aqui agora nas nossas redes sociais, o anúncio do ministro, na rede social do canal Agromais, e tem um comentário lá que eu achei pertinente que eu queria trazer aqui para o nosso debate. A pessoa falando, senhor, olha, tudo bem, nós estamos acostumados aí com o mês de junho, mas o ano safra começa no dia 1º de julho. Então, passou do dia 4, já está muito complicado. Mas até o dia 4 está bom. Passa esse argumento, ou tem de fato, tem que ser antes para poder todo mundo se preparar, hein, professor? Pois é, o ideal, Tiago, é sair em maio. Porque durante o mês de julho, o senhor se prepara, faz as encomendas certas, contrata os caminhões para o transporte, tudo para ter o oio sul na hora certa na atividade dele, na cooperativa, na fazenda dele. Quanto mais atrasa, mais complica a logística lá na frente. Não quer dizer que vai atrapalhar demais a safra, mas é uma pena que atrasa, que mostra uma certa confusão dentro do governo. E isso é ruim, porque a gente tem que ter um governo articulado junto conosco no processo. Outra coisa, nós tivemos um anúncio no ano passado, o primeiro anúncio do governo Lula 13, aquela divisão, primeiro para a agricultura familiar, depois para a agricultura de médio e grandes produtores. E hoje nós vimos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, falando de um valor até 600 milhões e que seria lançado essa semana, depois o ministro Favro falando que não passa de 500 e só em julho para ser lançado. Isso mostra que o governo, então, está divergindo de questão de valores que pode impactar também para esses nossos produtores. Essa questão de divisão também atrapalha de alguma forma, professor? Porque a agricultura, a gente sabe que ela é uma só, não tem divisão lá no campo. Não, Tiago, eu acho que não atrapalha. Acho que não é o volume de recursos que vai atrapalhar. É a taxa de juros. Nós precisamos ter recursos disponíveis à taxa controlada para que o produtor tenha um juro compatível com o renda dele. Se for taxas livres, para o seu dinheiro que for, nem sempre vai ser adequado para o produtor tomar o crédito. É certo, e nós vamos seguir acompanhando isso. Qualquer coisa, a gente volta a falar com o senhor por aqui. Seja bem-vindo de volta. Muito bom tê-lo aqui todas as terças com a gente. Semana que vem a gente conversa. Até lá. Que Deus quiser. Um abraço, tchau. Um abraço.